Os sentidos humanos não foram feitos para que o homem tivesse comunhão com Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas está no ar mais uma vez. E nós estamos falando sobre complexo, uma série de reflexões para a vida sobre complexo. Baseado em várias citações da mensagem do profeta William Marion Brana e baseado em toda a Bíblia Sagrada, muito especialmente em Filipenses capítulo 2, verso 1 e em diante, e 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, Onde o apóstolo São Paulo diz, sou o que sou pela graça de Deus. Sou o que sou. Que expressão maravilhosa. Sou o que sou pela graça de Deus. Em reflexões anteriores, nós lembramos aqui que nós não devemos nos preocupar com o que os outros pensam de nós. Mas nós devemos nos preocupar com o que Deus pensa de nós. Isto é o que é mais importante. Você, meu irmão, ter uma tensão o tempo todo. Neste sentido, o que Deus pensa de mim? O que Deus pensa de mim? Os sentidos humanos não foram feitos para nós termos comunhão com Deus. Nós vemos aí os cinco sentidos, como visão, audição, paladar, tato, olfato. O profeta de Deus pregou uma mensagem intitulada O Sexto Sentido. E ele chamou o Sexto Sentido de fé. E o Sexto Sentido, ele não opera o complexo. O complexo não opera no Sexto Sentido. O Sexto Sentido não tem lugar para o complexo. O complexo e os complexo operam na visão, no paladar, no tato, no olfato. E nós poderíamos ir um pouco mais longe, baseado na mensagem do profeta e mostrar para os irmãos que o complexo e os complexo operam até nos sentidos do Espírito. Que é a imaginação, consciência, memória, raciocínio e afeto. Os nossos complexos, eles chegam a atingir até mesmo os sentidos do Espírito. E ali é onde eles estão mais alojados na vida de cristãos. Cristãos é uma força de expressão, mas na verdade é crentes. Porque quando uma pessoa chega realmente a ser um cristão, ele não dá lugar mais para esses complexos que a operam na imaginação. Vamos discorrer rapidinho. Imaginação. Ficar imaginando coisas complexos e mais complexos. Imaginações, imaginações e mais imaginações. Consciência, aqui dentro tem este sentido chamado consciência. E ele trabalha muito ali. Complexo. Memória. A nossa memória é um lugar onde os complexos mais se alojam. Porque você pensa, 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 coisas boas e coisas ruins. E você nota que quando uma pessoa é muito complexada, ela pensa sempre o negativo em relação a quase todas as coisas. Ela sempre pensa que vai dar errado isso, vai dar errado aquilo. E quando chega-se a um ponto chave, se estabelece que foi apenas complexo. As coisas não são como realmente parecem ser. Chega um ponto que você descobre isso, às vezes, por si mesma. Que as coisas não são como realmente parecem ser. E normalmente, se você tem Cristo em sua vida, elas parecem ser muito mais melhores do que o que a vista mostra. As coisas parecem ser muito mais lindas do que a nossa visão, a nossa memória, a nossa imaginação mostra. Quando você é um servo de Deus, Deus faz você ver que as coisas, muitas vezes, não são como parecem ser. Elas são melhores. No fim, você descobre que foi para o seu bem. É muito difícil a gente descobrir isto, mas quando se descobre, então a gente levanta as mãos e diz, Obrigado Senhor, obrigado por cuidar de mim tão bem. Às vezes, como sempre temos dito, nós oramos a Deus para mudar certas situações. Mas, mal sabemos que Deus está usando aquelas situações para nos mudar. Deus está usando aquelas situações para resolver a questão desses nossos complexos. Então, nós vemos aqui que não devemos dar ouvidos a vozes laterais. E o diabo, quando percebe que você tem esta facilidade para complexo, ele trabalha bem ali. Quando ele vê que o homem e a mulher tem esta facilidade de ser complexada em relação a muitas coisas. Ele vai trabalhar bem ali. Ele vai pôr o seu dedão bem ali. Ele vai pôr a sua colher bem ali. Será que Deus te fez para ser triste e amargurada? Não ter nenhum momento do dia em que você possa dar uma gargalhada, ainda que seja dos seus próprios problemas? Sorrir de seus próprios limites? Sorrir de suas próprias derrotas? Não, não é assim não. Deus não nos fez para viver tenso o tempo todo, mas Deus nos fez para ser feliz 24 horas por dia. Feliz com as lutas dos filhos? Feliz com as lutas da esposa, do marido, do patrão ou dos colegas de trabalho que lhe afligem? Feliz, viver feliz, saber dar a volta por cima, saber ser maior, saber ter grandeza. Ter grandeza é sorrir dos problemas, sorrir das lutas. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Um homem diz ao profeta, eu não vou à igreja porque ali tem muitos hipócritas. Por isso que eu não vou na sua igreja, irmão Brana. O irmão Brana diz assim, você está pior do que os hipócritas que eu tenho aqui na minha igreja. Porque os hipócritas, pelo menos, eles vêm à igreja. E você que nem vem à igreja. Muitas vezes a pessoa fica em casa e diz, eu não vou à igreja porque o pastor está do lado A. Então, eu não vou. Porque se ele estivesse do lado B, eu iria. Mas ele está do lado A. Eu não vou à igreja porque o pastor está do lado B. Se ele estivesse do lado A, eu iria. Mas ele está do lado B. Há aqueles que dizem, eu vou à igreja porque o pastor não está do lado A e nem do lado B. O pastor está no centro. Então, toda a igreja vem. Veja como que é os complexos. Veja como que há pessoas que não conseguem ter uma mente, uma mentalidade, um pensamento mais alto do que as próprias aparências. Há pessoas que preferem ficar em suas casas trancafiadas e não saem à rua porque têm medo de que um ladrão lhe assalte, que um carro lhe atropele, que algo ruim lhe aconteça. Então, elas não saem à rua, elas são complexadas, elas são medrosas, elas são receiosas. Então, Cristo não tinha complexo. Ele não tinha transtornos obsessivos. Veja se você não tem transtornos obsessivos. Pois Cristo não tinha transtornos obsessivos. Sofrer e morrer na cruz não era uma obsessão para Jesus. Sofrer e morrer na cruz não era uma obsessão para Jesus. Ele não tinha transtornos obsessivos. Ele não era complexado. Ele não era complexado. Ele estava profetizando a sua morte, sabendo que era na sua morte que ele iria conquistar muito mais. Ele mesmo diz que se o grão de trigo fosse para o chão e morresse, não daria fruto algum. Mas se o grão de trigo fosse para o chão, morresse e ressuscitasse, ele daria muitos frutos. E esse grão de trigo era ele. Ele morreu e ele não ficou na sepultura. Ele ressuscitou e ele deu muitos frutos. Você é um fruto da ressurreição dele. Você é um fruto da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. 24 horas antes de Jesus morrer, ele teve um culto de santa ceia com seus discípulos. Oh, que maravilha. Que maravilha, minha irmã. Que maravilha, meu irmão, pensar nisso. 24 horas antes de Jesus morrer, ele teve uma reunião de santa ceia com seus discípulos. Animando e dando-lhes o pão como triunfo de sua missão. Ele não estava com complexos obsessivos em relação ao que iria lhe acontecer. Ele vivia um dia de cada vez. Ele viveu um dia de cada vez. E que tal eu e você também pensar nisso? Vivemos um dia de cada vez. Não sofrermos antecipadamente por causa de nossos complexos. Porque o complexado, ele sofre antecipadamente. Aquilo que quando chega no momento mesmo, nem é tanto sofrimento como ele já planejava e pensava que seria. Você já se vacinou? Você já tomou a sua vacina? Ou você já tomou algum tipo de vacina? Normalmente as pessoas vão com tanto medo, né? Mas quando menos espera, se a enfermeira for exímia, ela faz ali com que você se surpreenda. Já? Já vacinou? A agulha já entrou em mim? E já projetou ali esse líquido e saiu? As pessoas ficam naquela expectativa da agulha? Mas se a enfermeira for exímia, o enfermeiro, quando você menos espera, você já foi vacinado. E o nosso Deus exímio em estar conosco em nossas lutas, em nossos desafios, ele faz com que as coisas se tornem muito mais simples, rápidas e passageiras do que o que nós imaginamos. Nós ficamos criando um fantasma, um complexo em relação ao que vai ser. E de repente, quando chega o momento de ser, Deus faz com que aquilo se acalme de tal maneira que você olha rapidamente e diz, já passou? Já passei por isso? Já passei por aquilo? Já estou aqui? Nesse ponto do caminho? Isto é porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você e continuará cuidando. Em nome do Senhor Jesus, receba esta bênção para a sua vida. Ele continuará cuidando de você. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais calma, sem nada preocupar Retiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar Ansioso, elevo a voz a ti e ouves meu clamar Preciso do Senhor Quando o mar calma estiver Preciso do Senhor Quando o vento forte der Vindo provações ou não Quero estar em oração Preciso do Senhor Preciso do Senhor Senhor, eu sou tão fraco Sem minha proteção Sem ti não posso eu cantar Pois és minha canção E se por meu orgulho Confio só em mim Ensina-me, humilde A depender de ti Preciso do Senhor Quando o mar calma estiver Preciso do Senhor Quando o vento forte der Vindo provações ou não Quero estar em oração Preciso do Senhor Sim, preciso do Senhor Sim, preciso Preciso do Senhor Preciso do Senhor Preciso do Senhor Sim, preciso Quando o vento forte der Vindo provações ou não Vindo provações ou não Vindo provações ou não Quero estar em oração Preciso do Senhor Preciso do Senhor Sim, preciso Preciso do Senhor Jesus